Canal do Vovô Na moral, o torcedor arrancou o aplauso do torcedor, Sandro? Acontece. Às vezes em relação a um, a gente não consegue ver o futebol do outro. Esse jogador brasileiro tem um pouquinho, também a gente preferiu fazer, mas normalmente é melhor tirar a vez a vez. Fica aí, a gente fez uma pergunta, Miguel Michel, porque o Sandro, ele com muita categoria, e você fez o comentário, o Leandro Souza também, e eles estão parabenizando por aquela jogada, viu Sandro? Obrigado, obrigado. O meu zague era o Sandro. Eu agradeço sim, mas toda a equipe também está de parabéns. Tudo que a gente combinou, a gente fez aqui.